Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos vir para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos sobre PES 2020 da LC 8.0, pessoal, porque já tivemos a data oficial em que ela será disponibilizada, confirmada. E também iremos falar sobre PES 2021 de quebra, pessoal. Então fica ligado até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba tudo o que eu tenho pra falar pra vocês aqui hoje. Já deixa o seu like aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu irei trazer pra vocês todas as informações na hora exata de que for saindo de PES 2021. Então se você quer ver tudo o que virá nesse novo jogo, possível nova DLC, se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer todos os detalhes assim que for saindo, beleza? Então já vamos para o vídeo, vamos sem perder tempo. Antes, pessoal, eu quero dar um aviso, se você não me segue no Instagram, vai lá, perde... Mano, se você tá perdendo muito conteúdo exclusivo, não me seguindo lá, então vai lá e me segue, arroba manuelboficial, eu estar aqui no primeiro link na descrição, cara. Não perde tempo, vai lá e me segue, porque realmente lá eu posto sempre conteúdos exclusivos, sempre estou adiantando as informações por lá. Então se você me seguir lá, vocês terão acesso às informações bem antes do que aqui no canal, cara. Então vai lá e me segue, não custa nada, você estará sim ajudando bem mais para o crescimento aqui do canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre PES, né, pessoal? Iremos falar sobre Pro Evolution, só que no geral, Ed Kerman, também irei falar sobre NBA e o NFL, né, pessoal? Então fica ligado até o final do vídeo que vocês vão entender melhor do que isso tudo se trata. Primeiramente, pessoal, iremos falar sobre a DLC 8.0 do PES, né, galera? A DLC 8.0 já tem data confirmada, saiu através de uma nota oficial que a Konami liberou em suas redes sociais, né, pessoal? A princípio, eu vi no Twitter do Renan Galvani, né, pessoal? Então, eu vou tentar descreditar ele, né, por ter divulgado a informação à comunidade. E sim, pessoal, já temos uma data confirmada de quando a DLC 8.0 estará, sim, disponível para todos vocês fazerem o download. E quando será, Manoel? Bom, como adiantei a vocês, né, pessoal, sairia ainda esse mês, no mês de junho. Então sim, correspondendo a todas as nossas expectativas, a DLC 8.0 sairá no próximo dia 25 de junho, ok, pessoal? Então, sairá na quinta-feira da semana que vem. Faltam nove dias para a liberação dessa DLC, que será a última do PES 2020, né, pessoal? Todos nós estávamos esperando que essa DLC fosse sair esse mês, porque já tínhamos confirmações que indicavam, de fato, que isso iria acontecer. Ou, e aí nós estávamos falando, ou dia 18 ou dia 25, que são as últimas duas quintas-feiras do mês que faltam, né, cara? Então sim, se confirmou, dia 25 de junho, a DLC estará, sim, disponível para todos vocês fazerem o download. Lembrando que ela é gratuita e estará disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Então, se você possui o PES 2020, você já estará apto a baixá-la. E é claro que assim que for chegando perto da DLC, eu irei sim trazer vídeos falando todos os detalhes para vocês de tudo que viram dentro dela. Lembrando que eu já trouxe vídeos também falando das nossas primeiras novidades. Se você não conferiu, dá uma olhada no card aí acima, que já sabemos algumas coisas que viram nela. E se você não sabe ainda, dá uma olhada nesses vídeos para ficar por dentro de tudo que vem por aí. A nota oficial que eles liberaram, pessoal, está aí na tela, onde eles falam sim alguns conteúdos e sim algumas correções que serão feitas, né, pessoal? Só que eu acho que não são muito impactantes assim, né, pessoal? Por isso que eu só vou realmente destacar a data que está ali abaixo no penúltimo parágrafo, que é a data em quando ela estará disponibilizada, né, pessoal? Essa é uma nota oficial. Se vocês quiserem ler o resto da nota completa, fiquem à vontade. E agora, mano, é o que mais está me incomodando, eu sinto que todos vocês da comunidade também, né, velho? Você pode me perguntar, bom, Mané, mas cadê o PES 2021, cara? Bom, pessoal, hoje é dia 16 de junho, já era para o jogo ter anunciado, ter sido anunciado há um tempão, né, cara? Se for levar em consideração os anos anteriores, todos os anos anteriores, a essa altura do campeonato, o jogo já havia sido anunciado, já tinha trailer, já tinha imagens oficiais, já tínhamos informações. E esse ano está tudo muito vago, né, cara? A Konami não está falando nada. Muitas pessoas estavam chutando que hoje sairia, assim, um trailer oficial. Hoje, dia 16 do 6, nos últimos anos, eles liberaram sempre os trailers às quintas-feiras. Por isso que todos nós acreditamos que seria esse mês, hoje, né, pessoal? Sairia no dia de hoje. Por quê? Porque todos os anos o PES normalmente é anunciado antes do FIFA, né, pessoal? E o FIFA será anunciado dia 18 agora. Então, depois de amanhã, teremos o anúncio oficial do FIFA e a Konami até o momento não se pronunciou quanto ao próximo jogo, né, pessoal? Eles estão guardando todas as sete chaves. Eles realmente não estão querendo falar nada sobre o game, né, pessoal? Porque realmente é de se estranhar, né, cara? Eu estava atualizando hoje de manhã o perfil oficial da Konami para ver se tínhamos algum trailer, algumas imagens liberadas. E até o momento não tivemos nada, né, cara? Nada de oficial. A Konami não quer se pronunciar com relação ao PES 2021. Ou realmente tem coisa grande vindo por aí, ou realmente tem coisa muito pequena, né, pessoal? Porque para eles guardarem tanto segredo assim, ou talvez não tenha nada, ou tenha uma coisa bombástica, né, mano? Então, vamos ficar em ser essas duas opções. É claro que eu espero que tenha alguma coisa bombástica, mas eu muito pouco acredito que isso irá acontecer, né, pessoal? Agora, vamos esperar para ver se a Konami irá optar por anunciar o jogo no mesmo dia da EA, né, cara? Porque muitas pessoas estavam sugerindo que hoje sairia esse trailer oficial, ou quem sabe no próximo dia 18, né, cara? No mesmo dia que a EA Sports irá fazer essa conferente. Já pensou termos o PES 2021 e o FIFA 21 anunciados no mesmo dia? Cara, vai realmente parar a internet, né, pessoal? Então, vamos esperar. Estamos aqui ansiosamente esperando esse anúncio oficial que ainda deve ocorrer essa semana, né, pessoal? Então, vamos esperar que assim que tivermos esse anúncio ocorrendo por parte da Konami, eu irei trazer vídeos aqui para vocês. Eu quero também te aclarar, pessoal, que quando eu trouxe o rumor de termos o Atlético de Madrid e o Real Madrid, muitas pessoas estavam comentando, né, pessoal? Porque eu falei para vocês que a Konami, por ter esse contrato de exclusividade entre La Liga e EA Sports, a Konami só tem direito a utilizar apenas três equipes do torneio. Atualmente, eu tenho o Barcelona, que está licenciado e segue confirmado para o PES 2021. E muitas pessoas estavam discutindo, né, pessoal? Bom, pessoal, bom, Manuel, mas você esqueceu do Mallorca. O Mallorca é exclusivo da Konami também, é parceiro da Konami, é parceiro do PES e está sim licenciado no PES 2020. E algo que eu esqueci, né, pessoal, de destacar para vocês é que o Mallorca, sim, teve fim agora em junho, o contrato entre a Konami e o Mallorca. Eles anunciaram um contrato apenas para o PES 2020, né, pessoal? Então, ela não estará licenciada no PES 2021. O Mallorca, né, pessoal, que é uma equipe que veio licenciada por base da DLC e também trouxe muitas novas fases, né, pessoal? Eu já sabia, tinha conhecimento desse contrato que era por muito pouco tempo, porém eu não trouxe para vocês essa informação. Muitas pessoas ficaram me perguntando quanto ao Mallorca, né, cara? Porque eu trouxe a possibilidade de termos o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona. E aí, realmente, ficou faltando o Mallorca. Mas, sim, pessoal, o contrato, que foi apenas de um ano assinado pela Konami e o Mallorca, já teve, sim, seu fim agora em junho. Então, ele já se encerrou. É claro que ele segue duradoura até o final do PES 2020 e, quando o PES 2021 for lançado, o Mallorca já virá genérico, né, pessoal? Até essa equipe, eu não sei se muitos precisam fazer muita questão de ter ela licenciada. É claro que se for para escolher, eu tenho certeza que vocês escolheriam o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o próprio Valencia, ao invés de Mallorca, né, pessoal? Então, isso realmente pode ser uma boa notícia. Agora, qual será o novo clube espanhol que você acha que virá no lugar dele? Será que será o Atlético de Madrid, o Real Madrid, o Valencia? Lembrando que a Konami pode utilizar três equipes, no máximo, espanhóis, para estar licenciadas no game, né, pessoal? O Barcelona segue confirmadíssimo para o PES 2021 e, atualmente, é a única equipe que sabemos que virá. Então, a Konami ainda tem o direito de licenciar mais duas equipes. Lembrando que a Konami tem o direito de utilizar apenas equipes que não são licenciadas da EA. Então, se o Real Madrid, por exemplo, continuar exclusivo da EA Sports pelo próximo ano, a Konami não pode licenciá-lo, nem o Atlético de Madrid, se isso também acontecer. Mas tudo indica, sim, que não teremos mais, quem sabe, o Real Madrid exclusivo no FIFA 21. Isso, sim, já daria portas abertas para a Konami ir lá e licenciar com a equipe Merengue e já trazer ela licenciada no próximo game. Lembrando que tivemos a informação de que o Real Madrid não estaria licenciado no PES 2021, né, pessoal? De fontes ligadas à Konami, que quem nos deu essa informação foi o Wii Brothers, né, pessoal? Que não houve contrato assinado entre essas duas empresas. Só que lembrando, ainda assim, muitos indícios demonstram que o contrato entre EA Sports e Real Madrid não foi assinado, não foi renovado, né, pessoal? Melhor dizendo. Então, quem sabe, sim, podemos ter a equipe Merengue assinando um contrato em breve com a Konami e chegando através de alguma DLC, né, pessoal? Então, isso realmente pode acontecer. A informação que tivemos, que eu trouxe para vocês nos últimos vídeos, foi que, até o momento, nenhum contrato foi assinado. E se a equipe for vir licenciada no PES 2021, esse contrato já deveria, sim, ter sido assinado, para a Konami já estar fazendo os scanamentos e tudo mais. Então, dificilmente, a equipe do Real Madrid virá já no lançamento do PES. Porém, pode, sim, vir através de uma DLC, né, pessoal? Então, isso tem muitas chances, fortes chances de acontecer. Vamos esperar, realmente, para termos a confirmação se esse contrato de exclusividade entre Real Madrid e EA Sports foi renovado. Aí, sim, quando tivermos essa informação, aí, sim, começaremos a especular o Real Madrid de volta ao Pro Evolution Soccer. Bom, pessoal, já trouxe algumas informações interessantes. Agora, quero mostrar para vocês algumas imagens. Sim, algumas imagens do NBA 2K21 e também do NFL, né, pessoal? Quem não sabe, foram liberadas, sim, do anúncio oficial feito por base do PlayStation 5 e de seus games. Tivemos, sim, o anúncio oficial do NBA e também, hoje, tivemos o trailer liberado da NFL, né, pessoal? Vocês estão vendo algumas imagens. NFL, realmente, não tenho muita propriedade para falar. Eu não cheguei a jogar esse game com muito impacto, nem cheguei a jogar nenhuma vez, né, pessoal? O jogo da NFL, eu realmente era fã de futebol americano só no PlayStation 2. Após isso, eu nunca mais joguei. Mas o NBA, sim, eu joguei e, mano, teve uma melhora gráfica surpreendente. É claro que são empresas distintas a 2K, da Konami, mas podemos, sim, já termos uma base de como serão os gráficos da próxima geração de consoles. A 2K, pelo que parece, está fazendo um trabalho sensacional. Lembrando que, assim como foi no PlayStation 4, os gráficos irão evoluir demais a cada ano que passa, né, pessoal? Então, sim, os gráficos que temos até o momento, dessas primeiras imagens que foram divulgadas, realmente são, mano, de deixar as pessoas de boca aberta, né, cara? Eu realmente fiquei perplexo quando eu vi essas cenas. É claro que não se difere a nada pro Evolution Soccer. Eu realmente só quero mostrar pra vocês o poder da nova geração de consoles. E, é claro que se a Konami trabalhar legal, trará-se um game também de muito impacto. Mano, trará um game, mano, surrealista, né, pessoal? Trará um game ultra realista para a próxima geração de consoles. É claro que assim que nós tivermos o primeiro trailer liberado, que sairá nos próximos dias, que deve-se conter as primeiras imagens do game. Assim, nós faremos uma ideia melhor de como serão os gráficos do PES 2021, né, pessoal? Então, vamos aguardar ansiosamente para que esse anúncio ocorra. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Vocês curtiram as informações? Informações mesmo relacionadas à Pro Evolution Soccer que tiveram duas, né, cara? Duas ou três, mano, aí vai de vocês. Realmente, todas essas informações que eu falei pra vocês em relação à Mallorca, em relação também à DLC 8.0, é confirmada. Realmente, eu especulei também o Real Madrid. Eu trouxe atualizações sobre essa novela entre Real Madrid e Konami, também a EA Sports segue lá como coadjuvante. Então, temos toda essa polêmica, né, cara? Toda essa novela entre Real Madrid, será que o Real Madrid aparecerá no PES, aparecerá no FIFA? E teremos, sim, que esperar mais capítulos pra ver, né, pessoal? Nós esperamos que essa novela foi encerrada no último vídeo que eu falei sobre isso, praticamente tirando as expectativas de vocês. de termos o Real Madrid, só que realmente tivemos mais um capítulo liberado, né, pessoal? Então, sim, o Real Madrid pode, sim, estar aparecendo através de alguma DLC da Konami. Então, quem sabe isso possa acontecer, né, pessoal? Então, vamos esperar pra ver, pra termos mais confirmação. Então, já deixa o seu like aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal pra vocês verem todos os vídeos em que eu entrarei futuramente relacionado à PES, todas as informações que vocês verão aqui. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho também, me segue lá no meu Instagram, porque lá eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal por lá, né, cara? Então, se você quer saber as informações, na hora exata, me sigam lá, porque vocês virão ficar por dentro de tudo. Então, comando por aqui, pessoal, até a próxima e... Falou! 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 Tchau, tchau.